Ei, gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Ah, isso aí. Amiga e companheira de todas as manhãs, minha amiga dona de casa, né? Um abraço, paz e alegria. A chuva tão esperada anteontem e ontem chegou hoje pela manhã, né? Lá para as seis horas da manhã ela começou a chegar. E deu uma parada, né? Choveu um pouco até lá para as nove e meia, dez horas, choveu um pouco agora, deu uma paradinha, né? Mas a meteorologia continua prevendo chuva para hoje, né? Em toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Aos poucos, né, nós vamos recebendo a chuva tão esperada e tão necessária, não só para as cidades como Belo Horizonte, como também para o interior, né? Onde, se Deus quiser, as chuvas vão proporcionar melhor, 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 melhor plantio agora de milho, feijão, né? E um ano de 2022 bem melhor do que esse que nós tivemos com a seca muito brava em todo o país, né? Pois é, o rio, notícias que eu recebo lá da cidade de Januária é que as águas que caem aqui chegam com mais abundância lá no norte de Minas. E o rio, o rio São Francisco, lá em Januária, subiu mais de seis metros, né? Quer dizer, sinal que é muita água, né? Então vai ter cheia lá no Nordeste daqui uns dias, se Deus quiser. Pois é, o nosso governador, eu falei que ia ter um imbróglio com a Assembleia Legislativa nos próximos dias. E esse imbróglio começou hoje, porque o governador está com um projeto de lei lá na Assembleia de recuperação fiscal. E ele colocou nesse projeto um negócio que se chama urgência. Quando o projeto chega com urgência, ele praticamente impede a pauta da Assembleia de prosseguir. Se você não vota primeiro o projeto de urgência, você deixa de votar os outros projetos. E no afã de fazer com que a Assembleia votasse os projetos, e o projeto dele, o projeto de recuperação fiscal, que é muito importante para a dívida de Minas Gerais, para a recuperação da dívida, para a negociação da dívida, dessas coisas todas, o governador precisa desse projeto aprovado pela Assembleia. Mas o projeto tem algumas coisas que a Assembleia, na sua maioria, não concorda. Porque aí, deputado não quer perder possibilidade de indicar, de indicar pessoas para cargos públicos, etc. Algumas empresas podem ser vendidas, etc. Nessa recuperação fiscal, então, a Assembleia segurou o projeto e não votou o projeto. O que o governador fez? Mandou um outro projeto para a Assembleia, propondo um aumento só de 10% nas alíquotas do imposto do carro, o IPVA. E todo mundo sabe que o aumento seria de 30%. O governador manda um projeto estabelecendo 10%, que é a inflação do ano, para a majoração do IPVA em Minas Gerais. O que a Assembleia fez? Pegou um projeto de 2009, que estava tramitando há muitos anos na Assembleia, de um deputado lá, que fala o seguinte, que propõe zerar o IPVA de qualquer tipo de aumento. Ou seja, nós vamos pagar o IPVA do ano passado, sem aumento. E coloca esse projeto para votar, naturalmente, descumprindo também aquilo que, pelo menos, o regimento interno fala. Que quando tem um projeto com urgência, primeiro votar o projeto de urgência, para depois votar o resto da pauta. O governador pode também, por decreto, dizer o seguinte, não vou cobrar nenhum aumento no IPVA. Mas aí é uma briga com a Assembleia. O que o governador fez foi a justiça. Hoje de manhã anunciou que ia entrar com um embargo dessas coisas todas que estão acontecendo na Assembleia. O presidente da Assembleia falou há poucos instantes e disse que ele, a lei, não só a lei, que é a Constituição mineira, como também o regimento interno da Assembleia, dá a ele poderes para ele modificar a pauta da Assembleia. Mesmo tendo um projeto, como o do governador, que peça urgência na votação. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Se a justiça vai conseguir impedir que a Assembleia vote o projeto que determina 0% de aumento do IPVA, ou se vai ser obrigado a votar o projeto de 10% do governador, ou o governador vai editar um decreto declarando 0% de aumento para o IPVA. Eu só sei que entre a briga do mar e o marisco, o marisco está levando vantagem. Coisa difícil, porque entre a briga do presidente da Assembleia com o governador, quem está levando vantagem são os consumidores, aqueles que têm carro, que vão poder, naturalmente, ter um IPVA sem aumento. Aliás, falar em imposto à Prefeitura de Belo Horizonte, porque acontece muito comigo. Você tem que pagar o IPTU todo ano. Paga o IPTU do imóvel que eu alugo, IPTU da minha casa, IPTU de outro imóvel que eu tenho. Então, tem que pagar os IPTUs. Aí, vem lá, 3% de desconto. Você fala, pelo amor de Deus, 3% de desconto, isso não apetece ninguém a pagar o imposto de uma vez só por causa de 3%. Eu pago todo mês, durante todo ano, o IPTU. E agora, a Prefeitura de Belo Horizonte, no caso do IPTU da cidade de Belo Horizonte, está determinando que se você pagar duas parcelas, duas primeiras parcelas do IPTU, você vai ter 10% de desconto. Aí já tem uma vantagenzinha. 10% de desconto num IPTU de R$ 2.500, você tem R$ 250 de desconto. Então, já é alguma vantagem. Foi a última notícia sobre o IPTU de Belo Horizonte. Aliás, uma coisa interessante. Belo Horizonte está ficando economicamente muito esvaziada. Nós não temos indústria. O nosso comércio está caindo pelas tabelas. Tivemos uma crise muito grande, principalmente com a pandemia. O nosso comércio ficou em situação muito difícil. Então, a arrecadação de Belo Horizonte deve ter caído muito. Deve ter caído muito também. Então, quer dizer, o principal imposto da cidade vai ser o IPTU, multa de trânsito, o IPVA. A prefeitura tem que pôr a mão para o céu porque nós temos muito carro em Belo Horizonte, porque ela fica com 50% do IPVA. 50% do Estado, 50% da prefeitura. E mais, entra no início do ano, entra 50% de imposto do IPVA, entra também o IPTU. Então, a prefeitura arrecada muito mais no início do ano. Porque, economicamente, nós nos esvaziamos há muito tempo. A indústria foi para a contagem. O atacado foi para a contagem também. E a indústria está espalhada pela grande Belo Horizonte. Aliás, falar nisso, a cidade de Pedro Leopoldo perdeu uma fábrica de cerveja da Heineken, que ia se instalar lá com um investimento de bilhões lá em Pedro Leopoldo. Por quê? Porque os ambientalistas entraram com o processo contra a instalação da fábrica, dizendo que onde a fábrica vai ser instalada, que até eu não sei o lugar onde a fábrica vai ser instalada, que Pedro Leopoldo ainda está na área das grutas mineiras, e é certo, então, que isso ia prejudicar esse ambiente das grutas em Minas Gerais. E, por isso, a Heineken desanimou de colocar a fábrica em Pedro Leopoldo, que seria um grande investimento para a cidade. E, então, não se sabe ainda se ela vai optar ainda por Minas Gerais ou vai optar por outra cidade. O problema da fábrica de cerveja hoje é ter que colocar um sistema de bombeamento de água, para resolver o problema de água, para fabricar cerveja, refrigerante, etc. E aí, o que os ambientalistas alegaram é que esta água que ia ser retirada do solo ia retirar, inclusive, dos rios subterrâneos que tem na região de Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Sete Lagoas, etc. Mas Sete Lagoas tem fábrica de cerveja lá. E isso lá não teve problema para colocar uma fábrica de cerveja em Sete Lagoas. Mas em Pedro Leopoldo, que seria um grande investimento, por que não leva o teu investimento para Ribeirão das Neves, que não tem esse problema, que está perto e que precisa de uma fábrica de um porte desse? Olha aí, vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Com pílulas de lúcia, hein? Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de lúcia, hein? São antissépticas das vírus urinárias. E, você sabe, né? São antissépticas das vírus urinárias e atua muito nisso aí. Então, você sabe, se você estiver com esse problema, pílulas de lúcia há mais de 80 anos no mercado. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pois é, mais um sonho que se torna realidade. Os atendidos pela Providência Ação Social Arquidiocesana agora têm à disposição duas bibliotecas. Os espaços foram inaugurados nas unidades Taquaril e Fazendinha. A Gabriele Assis é que nos conta. Gabriele. A Nayara já tem um livro preferido. Do ratinho que queria pegar o morango maduro do urso. Assim como ela, as crianças atendidas pelo Projeto Providência estão tendo a oportunidade de conhecer novas histórias e desenvolver a imaginação. Ajuda bastante, ela é mais rápida, a mente não fica muito distraída. Ajuda bastante. As bibliotecas do Projeto Providência foram reformadas e receberam doações de vários livros. A ideia aqui é a gente trazer para as crianças e adolescentes o hábito da leitura. Então esse é o objetivo. E isso deve ser feito de uma forma, trazendo os clássicos, então José de Alencar, Machado de Assis, contos infantis, né? Que todos nós lemos aí na infância, várias gerações. Mas também uma literatura infantil juvenil, didática, mas com uma linguagem apropriada aos tempos aí da internet, etc. A leitura estimula o raciocínio, melhora o vocabulário e amplia a capacidade de interpretação. Ações importantes para o desenvolvimento das crianças e jovens de 6 a 14 anos atendidas pelo Projeto Providência. É uma forma que a gente tem de estar trabalhando um pouquinho a percepção de mundo dessas crianças e oportunizá-los a ter uma vivência diferente de tudo aquilo que eles estão acostumados. Trabalhar com eles a parte lúdica, a criatividade, a emoção, né? Porque os livros permitem isso aí, né? A viajar no mundo da imaginação que hoje está muito perdido, né? As crianças estão muito sem esse hábito da leitura. Então a gente quer resgatar isso em todos os momentos, principalmente aí na parte da infância. Porque sem leitura, nós não é ninguém. Pois é, sem leitura ninguém é ninguém. O garoto disse acertadamente que as crianças leiam mais. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Olha aqui. O ex-governador, ex-vice-governador, ex-secretário, senador Antônio Augusto Anastasia, foi escolhido ontem em votação no Senado. Com 52 votos, uma votação expressiva, ele conseguiu ser escolhido para ser o representante do Senado no Tribunal de Contas da União. Eu sei que o Anastasia, ele sempre foi um homem muito preparado para a administração pública. Ele foi, ele foi, era professor da Universidade Federal de Minas Gerais, de Direito, né? É uma figura extraordinária. Se revelou quando ele foi escolhido pelo deputado Bonifácio Mourão, que foi o relator da Constituinte Mineira. Ele escolheu o professor Anastasia para auxiliá-lo na Assembleia Legislativa. E ele foi colocar à disposição da Assembleia para auxiliar o Bonifácio Mourão na elaboração da Constituição Mineira, de 1900. E depois de 1988, né? 1988, ele, acho que a nossa Constituição de 1989, né? Ela foi promulgada. Então, o Anastasia se revelou ali. A partir dali, ele sempre ocupou cargos importantes, secretário, secretário adjunto, vice-governador, governador e senador agora, e vai para o Tribunal de Contas. Minas perde um bom político, né? Que nós todos admiramos e gostamos, mas também Minas vai ter um grande representante no Tribunal de Contas da União. O último representante de Minas no Tribunal de Contas da União foi o agora prefeito de Montes Claros, né? Ele foi do Tribunal de Contas da União, foi inclusive presidente do Tribunal de Contas da União. E agora é prefeito de Montes Claros, já com seus 80 e tantos anos, né? Mas, com a Anastasia, ele vai... Foi um passo muito importante para ele, como integrante do Ministério do Tribunal de Contas da União, né? E eu tenho plena certeza que ele vai chegar à presidência do Tribunal de Contas da União. Quer dizer, até mesmo a sua vivência dentro do Tribunal, né? Os ministros fazem sempre um rodígio e a presidência, uma hora, vai cair na mão dele. E eu quero daqui mandar um abraço para o senador Antônio Augusto Anastasia, essa grande figura de Minas, uma pessoa maravilhosa, atleticano, né? Apesar do nome italiano, né? Atleticano, né? Diz que seguiu o pai dele, que era atleticano também. Deve estar muito feliz lá com o título do galo, né? Na semana passada. E agora, hoje, naturalmente, o Atlético deve ser sagra campeão, bicampeão da Copa Brasil. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo, ficou, mamãe, tem auricidina. É um analgésico e anticéptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricidina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha aqui. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, notificou todos os seus postos fronteiriços, especial nos aeroportos, para que seja exigido o comprovante de vacinação contra a covid para a entrada no Brasil. A decisão responde a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Repórter Ana Elisiário. Ana. A Anvisa notificou todos os postos fronteiriços para que seja exigido o comprovante de vacinação contra a covid para a entrada no Brasil. A medida vale especialmente para aeroportos do país e responde a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, tornou obrigatória a apresentação do certificado para acesso ao país. O objetivo é evitar a propagação da variante Ômicron, que provocou um surto em países europeus e já chegou em países da América Latina, inclusive no Brasil. A determinação ainda precisa ser votada no plenário virtual do STF entre hoje e amanhã, mas a Anvisa assinalou que já começou a executá-la na segunda em todos os aeroportos com chegadas de voos internacionais. A decisão, que foi uma recomendação da Anvisa, havia sido descartada pelo presidente Jair Bolsonaro, contrário à medida. O governo optou por instaurar a quarentena obrigatória de cinco dias aos viajantes não imunizados que chegarem ao Brasil. A medida também foi recomendada pela Anvisa e vai entrar em vigor a partir de 18 de dezembro. O Brasil espera a chegada de muitos turistas durante as festas de fim de ano. Pois é. Inclusive hoje, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, ele tinha um compromisso, um convite para estar lá na Câmara Federal, porque a deputada Jandira Feghali, ela criou na Comissão de Saúde, ela pediu a presença do ministro da Saúde para explicar como é que o Brasil vai fazer para exigir o passaporte sanitário das pessoas. É muito importante o passaporte sanitário. Eu lembro que aqui tem algumas cidades que tem aquele pórtico para você entrar na cidade. Eu, há pouco tempo, fui à cidade de Itabirito e tive que passar por um pórtico daquele. Aí eu tive que apresentar, eu tive que ser medido a minha temperatura, estava com febre, e o cara me perguntou se eu já fui vacinado, eu disse, já fui vacinado. Era uma vez só, a primeira vacinação. Vou vacinar daqui a poucos dias a segunda vacina. Me entrevistou e tal, me liberou para entrar na cidade. Essa é uma forma de você segurar a chegada na cidade dessas variações aí da Covid, como essa Ômicron, que apareceu lá na África e que está se espalhando para o mundo inteiro. Aliás, um doente já com a Ômicron faleceu na Inglaterra, que é um país do primeiro mundo e onde a Inglaterra também recebe muitos turistas, muita gente de fora, porque é um país importante, tem um meio turístico maravilhoso, como a França e outros, Alemanha, são os principais países da Europa, e Portugal. Então, você tem que ter hoje o passaporte. Eu vou participar de uma festa que eu tive que apresentar o meu passaporte. Ainda não tinha dado esse problema de hacker lá no Ministério da Saúde, consegui tirar o meu passaporte. Isso é importante, você ter o passaporte. Vacinou? Tenho o passaporte. Não tem problema, você vai viajar sem problema nenhum, você tem o passaporte. Não é verdade? E outra coisa, gente, eu estou aqui sem máscara, mas é porque eu tirei a máscara na hora de fazer o programa. E nós estamos aqui bem afastados um do outro. Mas, normalmente, aqui na televisão, em qualquer lugar, todo mundo está com a máscara. Não é verdade? Então, quer dizer, você ainda tem que se proteger. As pessoas baixaram a guarda um pouquinho. Baixaram a guarda, né? Eu vejo aí no sacolão, no sacolão você tinha que chegar, o carro tinha que ser não sei o quê, eles não estão fazendo isso mais, não. Fica lá um grude, né? Porque eu chamo esse álcool gel igual um grude. Você passa aquilo, parece que uma coisa grudenta na sua mão, né? O álcool é melhor, né? Mas você tem que se cuidar, porque as pessoas estão baixando a guarda. Isso não é muito bom, não. Olha aqui. A Petrobras, verdadeiramente, mandou baixar o preço da gasolina. Dez centavos. Dez centavos. Só que tem essa decisão que saiu ontem. Hoje, os postos de gasolina ainda estão, não baixaram o preço da gasolina, não. Porque é claro que o cara só vai baixar o preço da gasolina se ele comprar a gasolina mais barata também, dez centavos. Aí ele vai repassar os dez centavos para baixo no preço da gasolina. Mas hoje, um motorista, eu estava num posto de gasolina, um motorista falou assim, pois é, quando se anuncia que a gasolina vai subir dez centavos, no outro dia, todo mundo sobe a gasolina dez centavos. Porque vai subir dez centavos, então os postos já adiantam e aumentam os dez centavos para todo mundo ganhar com o estoque que tem. Agora, quando é para baixo, quando é para facilitar o consumidor, só depois que eles compram o petróleo na mão do distribuidor e que vem os dez centavos de diferença em cada litro de gasolina, é que eles vão repassar esses dez centavos a menos para os consumidores. Infelizmente, é assim que funciona. É assim que funciona. Quer dizer, o presidente da República, o presidente Bolsonaro, aliás, que saiu agora uma pesquisa do ex-IBOP, que mostra que o Bolsonaro pede feio para o Lula, que ele mesmo recuperou. Quem recuperou o presidente Lula? Foi o presidente Bolsonaro. Ao desautorizar o seu então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que era o ministro da Justiça dele, que ia fazer o trabalho melhor ainda para apertar mais o problema da corrupção, ele fez tudo para atrapalhar o ministro Sérgio Moro. Com a saída do ministro Sérgio Moro, ele perdeu a força política. Ele era o ministro da Justiça e tinha uma força política muito grande. Ele perdeu a força política e o que aconteceu? O Supremo voltou atrás e tirou do Lula e daqueles que levaram o dinheiro do país, tirou todos os processos, retirou tudo e tal, Lula saiu ileso, como outros também. Apesar de terem que devolver dinheiro e tal, tudo isso existiu, mas, infelizmente, quem recuperou o presidente Lula foi o próprio Bolsonaro, que agora vai perder a eleição para o presidente Lula na próxima eleição presidencial que vai ser ano que vem. Dificilmente o presidente Bolsonaro vai recuperar o prestígio com o eleitorado porque, infelizmente, fez tudo errado. Então, fez tudo errado. Hoje, é muito mais, é muito maior o índice de pessoas que estão insatisfeitas com o governo dele do que aqueles que estão insatisfeitos com o governo. Não vai sair de 20%, infelizmente. Amanhã, a gente volta. Até lá. Legenda Adriana Zanotto